Olá, pessoal! Vocês me lembram? Eu sou Elza Silva, sou professora de inglês. Olá, pessoal! Vocês se lembram de mim? Eu sou Elza Silva, sua professora de inglês. Eu sou parda, tenho cabelos crespos, ondulados de tamanho curto. Uso óculos com haste vermelha. Hoje estou vestindo uma blusa preta com detalhes dourados e o guardapó branco sobreposto. E na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Welcome to our 2022 English Class. Então, sejam bem-vindos às nossas aulas de inglês do ano letivo 2022. Ok? So, today we are talking about intercultural aspects for English language. Hoje, nós vamos falar sobre aspectos interculturais da língua inglesa. E dessa maneira, nós vamos cumprir esses objetivos. What are you going to learn today? O que é que nós vamos aprender especificamente na aula de hoje ao debater esse tema? Intercultural aspects. Então, nós vamos discutir elementos culturais de países de língua inglesa absorvidos pela sociedade brasileira ou pela sociedade local e seus respectivos impactos nessa sociedade. Além disso, vamos examinar fatores que podem impedir o entendimento entre pessoas de culturas diferentes, que falam uma língua inglesa como língua materna ou estrangeira. Ok? Então, nós vamos pensar inicialmente para irmos juntos construindo a nossa aula. Vamos pensar sobre esses dois questionamentos. Então, o que é que significa uma aprendizagem intercultural? Do you know? Vocês sabem? Escreva aí no seu caderno a sua opinião. Número dois. Número dois. How can I develop an intercultural competence? Então, como é que eu posso desenvolver a minha competência intercultural? Como é que eu posso formar e ter uma atitude intercultural? Então, é sobre isso que nós vamos tratar hoje e ampliar os nossos conhecimentos a respeito da cultura e da língua inglesa. Ok, students? Mas, primeiro, let's have fun. Então, vamos nos divertir curtindo esse videoclipe desta música produzida por Lyric's Video, We Are Unity. Nós somos uma unidade. Ok? Let's go. Just a moment, please, students. Let's go. I have a dream. A dream of what I want to be. I want to be free. That's what my heart keeps telling me. Give me your help. We'll find a way. There's people who will tell. They feel the same. If we help each other. I just know we can succeed. We are one. But we are different. We're from all around the world. We share the same sun. We share the same oceans. We are every boy and girl. Come together and share dreams. We'll be amongst the stars. And we know that it's destiny. And we are unity. We are unity. We are unity. We are unity. people who may be among others. We'll be amongst the stars. And we know that it's destiny. And if we help each other. We understand the same. I just know we can succeed. We are one. But we are the friends. We're from all around the world. We share the same sun. We share the same oceans. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas antes, vamos ler esse trecho em inglês junto comigo Para nós praticarmos um pouquinho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Somos, por exemplo, somente brasileiros ou nordestinos ou sulistas Como nos diz um escritor de nome Nilton Benet Nós somos um povo enriquecido culturalmente Pelas diversas contribuições que cada região brasileira E cada povo de nações diferentes nos deram E isso é perceptível, por exemplo, no idioma que falamos Para isto, nós vamos fazer essa atividade online juntos Para que a gente possa retomar um pouco do que a gente falou Na unidade anterior e ampliar os nossos conhecimentos Então, lembrem-se que o link dessa atividade estará sempre disponível Lá no canal da SEDUC no YouTube Para que vocês possam acessá-lo Quantas vezes achar necessário para desenvolver a sua aprendizagem do inglês E o título dessa atividade é Yes, nós falamos inglês Nós seremos desafiados aqui A arrastar cada expressão, cada palavra em inglês Para o seu grupo específico Então, observe que nós temos aqui o primeiro grupo Food and drink Comida e bebida Kinds of music Tipos ou estilos musicais Technology Internet and games Tecnologia, internet e jogos Fashion, clothes and shoes Moda Roupas e sapatos Professions Profissões And TV programs, series and movies Programas de TV, séries, films Ok? Let's go! Então, vamos junto comigo Leia a expressão e colocar no grupo correto Online, offline, here Milkshake Eu acredito que várias dessas palavrinhas aqui vocês consigam identificar Gamer Lag Here, né? Que é a calça lag Game over Uma expressão que indica que o jogo acabou Jeans Conhecemos Cheeseburger Quando a gente vai comer um sanduíche Fast food Country Estilo musical Tênis Moda, né? Fashion Hip-hop Kinds of music Estilo musical Punk Here Shorts No Here Shorts Fashion Ok Friends É o título de uma série Mouse Faz parte do mundo, né? Da tecnologia E Spaghetti Food Game of Thrones Serious, series Popstar Profession Out to Boy Profession Personal Trainer Profession Start Exit Comandos Para Games Rock and Roll Estilo musical Big Brother Brasil TV Programming And The Voice Kids TV Programming So Então O que é que a gente observa aqui Nessa mistura de palavras que estão separadas por grupos? É o que nós vimos na aula anterior Lembram que nós tratamos da importância de estudar inglês, dentre outras coisas? Falamos também sobre como o inglês está presente no nosso cotidiano De forma imperceptível O tempo todo nós utilizamos palavras como essas do inglês no nosso falar diário e às vezes nem percebemos que falamos inglês E então nós chegamos a essa conclusão de que, yes, nós falamos inglês Já que a nossa língua está permeada de palavras provenientes da língua inglesa Mas é importante observarmos que quando aprendemos uma língua estrangeira Não nos limitamos apenas ao estudo e aprendizagem de regras gramaticais, vocabulário, pronúncia das palavras Mas também aprendemos e absorvemos os aspectos culturais de um povo O seu jeito de pensar, de agir, preferências, por exemplo, em relação à comida, tipo musical Como nós vimos aqui nessa atividade Crenças, tradições e etc Sendo assim, língua e cultura são dissociados Ok? So, just a moment please, students, some minutinho, por favor Essas perguntas que eu espelho para vocês aqui na tela agora Ok? Então, essa atividade que nós acabamos de realizar Nós podemos observar que além do vocabulário da própria língua inglesa Que nós falamos cotidianamente Nós também nos apropriamos do modo de viver dos povos que falam inglês E de suas preferências, não foi isso? Através de roupas, sapatos, acessórios, estilos musicais Estilos de dança, esportes, jogos Programas de TV, filmes, séries E também costumes e símbolos É sobre isso que eu quero chamar a sua atenção agora Costumes, símbolos E aí? O que nós vemos aqui na tela São perguntas Que eu gostaria que você testasse Se você consegue identificar Qual o país que está relacionado a esses questionamentos Em termos culturais Ok? So, primeira pergunta Qual país é famoso por seu povo ser bastante pontual? Do you know? Two Qual país é conhecido por se beber chá Especialmente às 17 horas em ponto? Observem também esta imagem É uma torre que tem um relógio Ao ver essa torre com esse relógio A gente associa a qual país? Vejam aqui a bandeira England Inglaterra Então sabemos que um dos hábitos Que praticamente todo mundo conhece E que associa ao povo britânico É justamente esse hábito de tomar chá Às 5 da tarde E outro hábito também típico deles É a pontualidade Inclusive a gente aqui no Brasil Às vezes usa essa expressão Não, olha, pontual como britânico Porque é uma característica desse povo Conhecida mundialmente E o relógio Que a gente chama de Big Bang Ele também é um símbolo britânico E observem agora o que eu espelho Para vocês na tela Vejam esse questionamento Se vocês conseguem associar algum país Qual país é conhecido pelo feriado de ação de graças? Halloween Lembra? Qual país é conhecido por uma famosa rede de lanchonetes? Que vende sanduíches, batata frita e refrigerante Então, vejam que aqui nós temos também um símbolo Uma estátua Estátua da liberdade Então, meus amores, observem que nós associamos A qual país? Olha a bandeira Estados Unidos da América Associamos Tanto esses questionamentos Que dizem respeito à cultura desse local O Halloween Que nós, inclusive, já comemoramos aqui no Brasil Ação de graças Que se assemelha ao nosso Natal A ceia do nosso Natal E também essas redes de lanchonetes Sanduíches que a gente come Batata frita Os refrigerantes Que estão associados à cultura americana E que já estão Ou melhor, que fazem parte aqui da cultura brasileira Então, nós temos também aqui Além, né? Da abóbora Que nós associamos logo ao Halloween Temos aqui o chapéu do tio Sam E eu não sei assim se vocês conhecem a história Do surgimento desse chapéu Porque, na verdade, essa expressão tio Sam Do nosso português Foi traduzida do inglês Uncle Que é a palavra tio Sam E Sam vem de Samuel Justamente porque Samuel Wilson Era o nome dado a uma empresa de alimentos Que fornecia carne Para os soldados estadunidenses Em 1812 Então, numa questão de brincadeira Eles criaram essa expressão Da abreviatura do nome Wilson Ou melhor, Samuel Wilson Como em inglês, né? A gente inverte Então, ficou I-U-S Wilson, Samuel Uncle Sam Tio Sam Ok, students? So Let's go Outra coisa, né? Que eu quero chamar a atenção de vocês É para essa expressão Estereotype Que em português é estereótipo Então, vamos aproveitar a oportunidade Para praticarmos um pouquinho do nosso inglês Utilizando uma ferramenta muito interessante Que ajuda a desenvolver a aprendizagem no idioma Que é o Google Tradutor Just a moment, please Só um minutinho, por favor Então, para utilizar esta ferramenta Nós pesquisamos no Google Google Tradutor Abrimos através do primeiro site que aparece O primeiro link Colocamos aqui O texto em inglês Que a gente quer traduzir Ou que a gente quer praticar A oralidade A pronúncia E escolhemos aqui o idioma Neste caso, o inglês Observem que aqui ao lado Ele especifica a tradução É claro que essa tradução A gente faz uma adaptação, não é? Para nosso idioma E aqui, nesta ferramenta Nós, então, praticamos A habilidade de escutar e tentar entender o inglês Let's go Let's go Repeat, please, again Vamos repetir novamente Então, essa expressão, né? Esse pequeno texto em inglês Tenta nos explicar o que significa o estereótipo Que é uma imagem geral fixa Ou um conjunto de características Que representam um determinado tipo de pessoa Ou coisa Mas que podem não ser verdadeiras de fato Então, na verdade Os estereótipos, eles são crenças populares Imagens preconcebidas e generalizadas Sobre algo ou sobre alguém Inclusive sobre países e culturas Eles podem legitimar preconceitos E limitar nossas atitudes em relação Às coisas, às pessoas Às culturas que são diferentes Observe sobre o que falamos anteriormente Ao nos referirmos ao hábito De beber chá Às cinco da tarde Dos ingleses Isto é um estereótipo Mas é um estereótipo verdadeiro Então, observe que nós temos aqui A expressão em inglês True stereotyping Então, são estereótipos verdadeiros Eu coloco aqui dois exemplos Para a gente fazer uma reflexão Britânicos bebem chá Isso é um estereótipo verdadeiro, de fato Mas, tem um detalhe Não significa que 100% do povo britânico Beba chá E beba chá às cinco horas da tarde Então, na verdade Apenas 84% desse povo Aproximadamente Bebem chás todos os dias Acompanhados com doces Bolos e outras guloseimas Que tornam um momento De lazer saboroso E agradável Só que nem sempre Eles costumam fazer isto Às cinco encontro Isso é mais comum Nós vermos em filmes Quando a realeza Se encontra Através da produção cinematográfica E não na vida real Ok? Outro estereótipo Que também é verdadeiro É quando nós dizemos Que o povo indiano Tem milhões de deuses De fato Estima-se que há pelo menos Trezentos milhões de deuses Reverenciados no hinduísmo Que é a religião principal da Índia Mas Existem também Olha aqui Falso Estereotypes Os estereótipos falsos Espelho para vocês aqui Três exemplos Para a gente fazer uma reflexão Estão dizendo por aí Que franceses são rudes e grosseiros Que faz frio no Canadá o ano todo Que a África é um destino perigoso Será? Por que que dizem que franceses São rudes e grosseiros? Ora Na maioria das vezes E esse comentário Essa ideia preconcebida Que se espalha por aí É fruto da má compreensão Que as pessoas têm Sobre a cultura francesa Os franceses Por exemplo Se você entrar num restaurante Na França Você precisa cumprimentar o garçom Utilizando a expressão Bonjour E se você não fizer isso Para eles Isso é uma atitude de desrespeito Por isso eles reagem da mesma maneira Também com desrespeito Por isso gente Essa ideia De que os franceses São pessoas rudes e grosseiras Outro estereótipo Que a gente vai desconstruir agora É em relação ao Canadá Eu mesma Faço essa brincadeira lá em casa Toda vez Que eu falo Dessa questão Do calor Que a gente tem aqui no Nordeste Eu digo assim Nossa Vou embora para o Canadá Porque eu já tenho Essa ideia preconcebida De que o Canadá É frio Mas o Canadá Não é frio o tempo todo O inverno lá Não dura o ano todo Eles também têm o verão Inclusive no período do verão Há temperaturas Aproximadamente de 30 graus Como aqui no nosso país Em relação à África Geralmente associamos a África A que? Ao safári Aos animais selvagens Por isso disseminamos essa ideia De que a África é um destino perigoso Mas é importante lembrarmos que Não estamos falando apenas de um país Quando a gente fala África É um continente E é um continente diverso Que engloba culturas muito diferentes Ok? Então vamos desconstruir esses estereótipos Outra coisa legal também Para a gente conversar aqui hoje Nessa perspectiva de entender E construir uma atitude intercultural É falar sobre English sports Então os esportes em inglês A gente, né? Aqui no Brasil A gente ama o futebol Não é verdade? Aí já é também um estereótipo Porque nem todo brasileiro ama futebol Existe uma parcela da população Que curte o futebol Mas existe parcela da sociedade brasileira Que curte outros esportes Ou esporte nenhum Mas vamos falar um pouco do soccer Olha aqui Soccer O que que acontece, né? O futebol Como nós o conhecemos hoje Do qual gostamos E praticamos Já está presente em nossa cultura Está arraigado Não é verdade? E a gente não para Para pensar sobre a origem Desse esporte Inclusive muitas pessoas acham Que o futebol surgiu aqui no Brasil Mas não foi bem assim Originalmente Soccer Futebol É um esporte Inglês E ele surgiu na Inglaterra Em 1863 Num bar localizado em Londres Chamado Free Massacre E foi lá que surgiu uma associação de futebol E eles reunidos nesse bar Formaram as primeiras regras do jogo moderno Ok? Outro esporte também Que a gente pratica aqui no Brasil Inclusive Os adolescentes gostam muito de brincar Do table tennis, né? Que é o tênis de mesa Ele também É um esporte Que foi criado em 1880 Na Inglaterra E foi criado por soldados Do exército inglês Que quando estavam na Índia E da África do Sul Eles costumavam brincar Para descontrair um pouco Usavam tampas Das caixas de charuto Como raquetes Rolhas de vinho Como bola E pegavam uma fileira de livros Organizavam em cima de uma mesa Como se fosse uma rede E assim O table tennis Foi criado Então Soccer And table tennis São Are English sports Né? São esportes ingleses Inglês Ok? Students Let's go Nós vamos então agora Realizar essa atividade online Cujo link A gente ficará disponível lá No canal da Seduc No Youtube A partir desse questionamento How can we Develop an intercultural competence? Então Como nós podemos desenvolver A competência intercultural Através dessa brincadeira Nós iremos Choose The appropriate words To develop Intercultural competence Então nós vamos escolher Palavras apropriadas Para desenvolver A nossa competência intercultural Just a moment please Students Só um minutinho por favor Que eu vou acessar aqui A atividade Que está disponível para vocês Lá no canal da Seduc No Youtube Através do link Ok? So Let's start Vamos começar É uma atividade Entre as topeiras O nosso desafio É justamente acertar Essas topeiras Mas aquelas que trazem Palavras que estão relacionadas A atitudes Que nós devemos Desenvolver Para ter Essa competência Intercultural Então vamos junto Comigo Escolher as palavras Adequadas Ok? Students Níveis Ok? À medida que a gente Vai avançando Nós vamos Aumentando a nossa pontuação Mas a gente não pode acertar Ó Vai, né? Go E quere Igualdade No Não é discriminação E violência Não Cicademia Ceres Chepe Quere Dialogue Quere Olha Bônus Que aspecto Que eu respeito Let's go Number three Go Human rights Que são direitos humanos Que nós precisamos Aceitar Dialogue Aspecto Bônus Que nós temos Que ser bem rápidos Ok? Se eu dentei É justamente, né? Essa rapidez Que faz com que a gente Acerte mais topeiras E faça uma pontuação maior Let's go Number three No Number four Go Education Educação Respect Peace Human rights No Violência não Tolerance Respect Education No Nada de preconceito e violência Salary Peace Pass Number Five Go Expect Expect Ticeps Education 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 Calary Olha Bônus Expect Calary Calary Dialogue Calary Peace Vamos acertando as topeiras Cujas palavras Cujas palavras Dizem respeito a como a gente deve se comportar Ao que a gente deve fazer Para construir essa atitude intercultural Peace Respect Respect Human rights Peace Sanitation Cality Ok Ok Relation Certi-step Sancti-pe-pe Relation 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 Tolerance Human rights Número 7 Ok Go Olha, cuidado, né? Nada de discriminação E estereótipos Os estereótipos, nós vimos o quê? Que a gente precisa desconstruir Na verdade Nada de generalizar O comportamento, a cultura De um povo O jeito de ser de um povo Não podemos generalizar Temos que respeitar As particularidades de cada pessoa De cada povo, de cada nação Ok, students? Número 8 Go Valerances Humorais Olha a discriminação Preconceito É necessário bastante atenção Para que a gente não aperte a topeira errada Ok Passamos o nível 8 Olha a nossa pontuação 800 Free 803 Número 9 Número 9 Go Quality Igualdade Diálogo Tolerância Cidadania Diálogo Quality Que é igualdade Respeito Direito dos Humanos Educação Let's go, students Fiquem atentos Quando vocês forem realizar As suas habilidades sozinhos Para que vocês não Acessem a topeira Errada Ok Descemos Número 9 Vamos agora para Número 10 Número 10 A gente precisa ficar Bastante atentos Olha a violência Racismo Negativo Diálogo Tolerância Olha o bônus Tá vendo? Foi isso que eu A gente fez assim A gente usa A mais E o nosso tempo acabou Vencemos os 10 níveis Observem que nós fizemos Essa pontuação O 1.040 Então 1.040 pontos Ok, students Então para termos Uma atitude intercultural Primeiro Temos que nos interessar Em conhecer a pessoa A sua cultura Além de vivenciá-la Deixando bem claro Em nossa mente Que nós somos Naturalmente diferentes Temos que desenvolver A compreensão De que não há povo E não há culturas Superiores Ou inferiores E eliminarmos Os estereótipos negativos Porque eles Podem gerar Desentendimentos Entre as pessoas Então Adotar alguns valores E aceitar Que nós somos Iguais No que diz respeito Aos nossos direitos É um importante passo Para construirmos Uma atitude intercultural E um mundo De paz Ok Então Dialogue Dialogue Diálogo Respect Respeito Education Educação Peace Paz Tolerance Tolerância Human Rights Direitos Humanos City Shape Cidadania Equality Igualdade São valores São valores Importantes Que nós precisamos Desenvolver Com este objetivo Ok E estamos chegando Ao finalzinho De nossa aula Mas eu quero deixar Para vocês Um desafio Let's practice A aprendizagem intercultural É essencial Para que todos E todas Convivam em paz No mundo Então que tal Se vocês Se reunirem na escola Com seu professor Sua professora de inglês E seus colegas Para produzir cartazes E disseminá-los Na escola Para desconstruir Estereótipos E atitudes negativas Em relação A pluralidade Social E cultural Ok E eu fico aqui Esperando que você Compartilhe conosco A sua experiência E você pode mandar Para o nosso e-mail Um comentário De até cinco linhas Pode ser enviado Para o e-mail tv.anosfinais arroba seduc.feiradesantana.ba .gov.br Ou para o nosso Instagram arroba caminhos da educa cal tv Ok Students E eu fico por aqui Aguardando A oportunidade Do nosso próximo Encontro Bye See you Next class Tchau 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 E aí Tchau Legenda por Sônia Ruberti